Pessoal, primeiramente vamos retirar todo o excesso e a poeira da calha, retirando toda a poeira e o excesso da calha. Em seguida a gente vai colocar a tela. Vamos esticar a tela no comprimento da calha, que a gente for colocar a manta líquida. Vamos esticar a tela, esticamos a tela, agora em seguida vamos acomodar essa tela na calha, para ela ficar certinha e não perder tempo depois para passar a manta líquida. Agora vamos passar a manta líquida, tudo certinho aqui, passando a manta líquida. Pessoal, não é muito difícil passar essa manta líquida, eu não achei difícil, o problema é que você vai sentir uma dor terrível nas costas, pela posição que você vai ficar. Mas é tranquilo, é só um pouco de elasticidade que você consiga fazer. Não é difícil, mas tem que ter paciência, um pouco de paciência e não ligar um pouquinho de dor nas costas que você vai sentir. Deu uma acelerada no vídeo, mas nada que perde a qualidade de mostrar esse serviço para vocês. Eu acho, não estou perdendo qualidade, mas a intenção é que vocês consigam ver o jeito que eu estou fazendo o serviço. que qualquer um pode fazer, seja na sua casa, o dia que for fazer uma calha e quiser fazer a impermeabilização, não é difícil. Essa é a intenção de mostrar para vocês o processo do trabalho que eu estou executando. Então pessoal, fiz um vídeo curto, para não ficar muito comprido. E quem gostou desse vídeo, dê o seu like, deixe seu comentário. A intenção aqui é tentar ajudar, beleza?